Obrigado. 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 Perita ação, eu preciso diávamos em sua capacidade. Ação, eu posso dizer esse passando. Eu espero que você tenha um vídeo passou ação de ver seus livros e ação, por favor, você quer ir para ação de vocês, então nós temos ação de acordo. Não tem tempo para tocar. Oi dia, Oi dia, Oi dia, Oi dia, Oi dia. Bom dia, malvam, nós não nos deixámos. Amém. a kalaça a kalaça a 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 Muldhan kigtana há? ração de 412 que no time aí eles aqui eles já têm eles aqui eu buenos eles já estão eles estão ele então time que ela está ele que isso a gente aí E 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 aí